O que fazer quando o squad não segue a rota? Quando o squad não obedece, não faz o que você está pedindo, você é o capitão, por exemplo, do squad. Bom, basicamente você tem duas opções, né? Que é bem lógico. Ou você pode conversar com a pessoa que não está seguindo a rota e falar Mano, se você não seguir a rota, não vai ter como você ficar aqui com a gente, entendeu? Porque todo mundo aqui tem que seguir a gente pra gente conseguir fazer uma boa partida. Ou você atira a pessoa se ela não quiser jogar, entendeu? Porque assim como vocês, que às vezes estão sentindo essa dificuldade, eu também no começo, principalmente com aleatórios, eu sofria bastante com isso, entendeu? De o que? Eu estou jogando ali, entendeu? E aí eu passo a rota pro squad e falo Cara, bora cair aqui. E os caras não obedecem, os caras querem ir pra Brasília, querem ir pra Central, querem ir pra outros lugares, entendeu? Às vezes do mapa ali. E não obedecem. E acaba que a gente fica perdido. O squad todo separado, entendeu? O pessoal chama de squad divorciado, porque cada um cai pra um canto. Então, entendeu? E hoje, depois de dois anos jogando Free Fire, eu tenho uma visão também que tem essa... Eu posso ter essa terceira opção, desde que eu seja um cara muito bom em rota, entendeu? Se você é um cara iniciante, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade de fazer isso aqui que eu vou falar aqui pra vocês. Mas à medida que vocês forem pegando mais experiência, vocês vão conseguir fazer também. Que é o quê? Que é você conseguir conquistar o respeito das pessoas que estão jogando junto com você, entendeu? Você é um cara que você vai passando rota, vai passando rota, vai passando rota, e as suas rotas vão dando bom, os caras vão ganhando ponto. Hoje em dia, a minha média de rota é a cada... De a cada dez partidas que a gente joga, em média, sete a gente ganha ponto, entendeu? Sete a oito, a gente ganha ponto. Pode ser que às vezes caia a hack, pode ser que a gente faça uma rota errada também, mas em média, sete a oito partidas a gente ganha ponto. Então, à medida que você for fazendo a sua estatística ali no seu squad, o seu squad também vai aprender a respeitar você. Ou até os seus amigos e colegas, pessoas que estão jogando ali com você, que estão te conhecendo, vão aprender a respeitar você como uma autoridade em passar a rota, entendeu? Quanto mais resultado você mostrar que você pode, que você consegue fazer dando as rotas, quanto melhor você for ficando, quanto mais você treinar pra isso, você pode conquistar também o respeito daquela pessoa pra que ela queira que você sempre passe a rota, entendeu? Hoje é o que aconteceu comigo, mas tipo assim, foram dois anos treinando, me dedicando, entendeu? E hoje tá até mais fácil, entendeu? Do que antigamente, mas basicamente você pode também tentar essa terceira forma, que eu acredito que é um pouco mais difícil, mas que também é possível, entendeu? Bora pra próxima pergunta aqui então.